Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Diário Plano em Alta e como prometido, hoje eu vou trazer as minhas expectativas para os Commanders de Duskmore House of Order Se você está perdido, perdido aí, ainda não sabe muita informação sobre a nova coleção eu já lancei um vídeo há dois dias atrás, tá bem fresquinho, né? A Wizards fez um painel na PAX, uma dos maiores eventos aí de jogos, geeks, etc, que tem lá nos Estados Unidos e eles já trouxeram muitas novidades do que teremos por aí Essa coleção, ela já está saindo os spoilers e provavelmente eu vou trazer aqui e também nas outras redes sociais do canal principalmente no Instagram, dão um pulinho depois e segue o Instagram lá, Diário Plano em Alta no Instagram porque estou trazendo conteúdo exclusivo também para o Instagram e sempre me conectando com vocês lá através dos stories, mostrando as novidades e etc coisas que não vêm aqui para o YouTube, beleza? Dá essa moral lá para a gente tentar bater aí, quem sabe, 10 mil seguidores no Instagram até o final do ano e eu trouxe essas novidades na segunda, então se você não viu esse vídeo falando sobre as mecânicas da coleção novos tipos de carta, entre alguns spoilers e previews por aí dá um pulinho lá depois para assistir nesse vídeo aqui eu vou falar exclusivamente dos Commanders nós não temos as listas ainda, as listas vão sair a partir desse final de semana e obviamente eu trarei para vocês uma análise, aquela análise profunda de cada uma das listas então se não é inscrito ou inscrito no canal, já se inscreve aí já ativa o sininho para não perder esses vídeos de análise, beleza? elas vão sair aí na semana que vem, assim que os Commanders e as listas forem saindo eu vou trazendo aqui para vocês no canal um vídeo para cada um dos Commanders hoje eu vou falar sobre os Comandantes que já foram spoilados falar a minha opinião sobre cada um deles, explicar a cada um o que faz e a minha expectativa sobre o que a gente pode esperar desses decks se eu estou com expectativas altas ou baixas para cada um deles, beleza? Mas antes de começar, temos que passar aquele recadinho importante porque esse vídeo é um vídeo feito em parceria com a Liga Magic o maior marketplace de Magic da América Latina todo mês a Liga faz sorteios, né? e você para participar desses sorteios, basta fazer compras a partir de R$100 a cada R$100 em compras direto pelo site da Liga você ganha um cupom para participar dos sorteios só que, obviamente, na parceria aqui você tem uma vantagem se você colocar o código PLANINALTA tá aqui cortadinho porque eu sou burro, coloquei no lugar errado vou ajeitar isso aqui e trago para vocês talvez no próximo vídeo mas aqui, ó, PLANINALTA, tá? é simplesmente o nome aqui do canal vocês colocam esse código lá na hora de finalizar a compra e ele vai dobrar os seus cupons então se você gastou R$100, você vai ganhar R$2, gastou R$200, vai ganhar R$4 e por aí vai, eu não sou, né, azimone, né, a mágica da matemática mas é uma matemática até que fácil, né, vai dobrar esse mês eles vão sortear 5 switches OLED e mais 50 shields da central então se eu fosse você, não daria bobeira, não perderia aí não deixaria de participar e obviamente, quanto mais vocês usam o código PLANINALTA mais vocês ajudam o canal, mais vocês fortalecem essa parceria, beleza? então vamos lá, vamos começar falando aí nessa coleção nós vamos ter 4 commanders, tá? commander aí, Miracle Worker da Aminatou commander Esper cara, já vou deixar um disclaimer aqui Esper é a minha combinação de cor favorita do Magic são as minhas 3 cores favoritas então, obviamente, eu vou ter uma predileção aí obviamente, um afeto maior por esse deck uma expectativa maior por esse deck inclusive, eu vou falar dele por último, tá? nós vamos ter aí também um novo personagem, né o Winter com o deck Death Tall verde e preto provavelmente jogando aí com muito cemitério teremos aí Azimone, que eu também acabei de falar que é verde e azul de Jump Scare e o grande vilão aí da coleção, né com Endless Punishment vermelho e preto daqui, né a gente pode já dizer assim, cara é... 3 decks de 2 cores e apenas 1 de 3 cores e aí a gente vai ter aqui 3 decks tendo a cor preta então, pra quem gosta de jogar de preto temos 3 alternativas bem boas, né o preto jogando com azul e branco o preto jogando com verde e o preto jogando com vermelho e pra quem gosta aí de azul temos 2 decks com azul 2 decks com verde e apenas 1 deck com vermelho e 1 deck com branco então, se você é uma pessoa que é fã aí mais das cores vermelha e branca são as cores menos, né enfim, menos destacadas acabam sendo menos destacadas pra quem gosta das outras cores o azul, o verde principalmente o preto você vai ter aí mais opções de decks que você vai poder, né pegar lembrando que esses decks eles vão vir com Arcanemy, né então, são cartas de Arcanemy que tornam aí a jogabilidade do Commander um pouco diferente então, a experiência aí acaba sendo um pouco diferente eu, pra ser muito honesto com vocês tem muito tempo que eu não jogo com Arcanemy Arcanemy é muito legal principalmente pra você jogar presencialmente acho que por Spell Table você tem que fazer umas gambiarrazinhas ou tem que utilizar outros sites, etc e tal então, eu acabo não jogando com a galera, né com os apoiadores do canal não jogo com Arcanemy vamos falar aí começar a falar então do deck preto e vermelho Valgavot, né pra quem não sabe quem não tá acompanhando a lore eu hoje maratonei os três primeiros episódios lá no canal do Formato For Fun meu grande camarada Rafa Sais depois deu um pulinho lá no canal dele Formato For Fun sigam ele lá se inscrevam lá porque ele traz sempre aí a lore de maneira bem mastigada e cara de uma maneira muito lúdica muito boa então, às vezes eu tô fazendo um almoço café da manhã lavando louça bota ali no celular pra escutar e é muito bom, cara muito bom ouvir a lore você fica por dentro da história sem ser de uma forma muito chata onde você tem que parar tudo que tá fazendo e ficar lendo um texto muitas vezes maçante em inglês então, assistam aí pelo Rafa Sais que vale muito a pena não cheguei ainda na parte onde o Valgavot aparece mas eu já sei que ele é o grande vilão na própria live da Wizards eles falaram que o Valgavot é o grande vilão e a carta dele já foi spoilada tem naquele vídeo que eu falei que saiu alguns dias atrás se você não viu dá um punho lá pra ver ele na coleção normal ele é um monoblack que custa 9 manas aqui ele vem como um comandante vermelho e preto custa 4 manas ele é um 4 barra 4 voar o ward dele não é um ward muito difícil o que é o ward pra quem não sabe o ward basicamente se você der alvo nele com uma mágica ou habilidade essa mágica ou habilidade ela vai ser anulada a menos que você pague o ward e o ward dele é 2 de vida então num commander 2 de vida meus amigos é muito tranquilo de pagar né toda vez que o oponente perde vida pela primeira vez durante cada um dos seus turnos você coloca o marcador mais um mais um nele e compra uma carta então nós vamos ter dois pontos aqui né provavelmente é um deck que vai propor você tirar vida dos seus oponentes todos os turnos então não necessariamente só com ataques no seu turno então tem várias cartas por exemplo não sei se vai ter no deck né mas ah toda vez que o oponente compra uma carta ele perde um de vida ou toda vez que uma criatura entre jogo ele perde um de vida enfim temos vários tipos de cartas no preto e no vermelho que faz esse tipo de 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 efeito e eu acho que mais do que o mais um mais um aqui eu acho que esse draw a card compre uma carta é o que torna esse comandante um comandante interessante pra se dizer o mínimo tá então eu eu ficaria muito feliz de ver esse deck um deck com muitas ameaças assim grotescas porque afinal de contas é o tema da coleção terror então você vê tipo assim humanos é assassinos é demônios vampiros aparições coisas bem grotescas é que sejam interessantíssimas tanto quando entra em campo de batalha e drenou a vida do oponente ou quando de repente elas morrem fazem algum tipo de efeito e quando o seu comandante ele já tem a habilidade de comprar carta por si só ele torna o deck normalmente um deck mais consistente um deck melhor afinal de contas no commander é aquilo né são 99 cartas então quanto mais cartas a gente compra mais próximo mais munição a gente tem na mão e mais próximo da gente tentar é ir atrás da vitória fica agora sobre essa questão do marcador mais um mais um é aquilo de repente você vai pagar 4 ele vai entrar na mesa e aí no seu próprio turno você consegue tirar a vida de alguém ele vai ganhar o marcador aí vamos supor que você consegue muito fazer os oponentes perderem vida nos turnos deles e aí ele volta sei lá com mais 4 marcadores de repente então no seu turno ele já vai ser um 8 8 batendo ele é o comandante ele tem voar normalmente no commander assim é tem alguns decks que as vezes são muito fortes mas tem esse pequeno defeito que não consegue se proteger bem voando e aí cara ele pode se tornar uma ameaça também afinal de contas dano de comandante é uma forma de se ganhar o jogo e 21 de dano é uma forma de terminar só que ele tem esse problema na minha opinião que o ward dele é muito fraco sabe por exemplo o ward do do valgavote da coleção se eu não me engano você tem que sacrificar 3 permanentes que não sejam terrenos querendo ou não é um ward muito forte é por mais que você tenha 3 permanentes né pra sacrificar de boa cara você tá perdendo 3 recursos por mais que esteja com deck de fichas por exemplo você tá perdendo 3 fichas sabe são 3 tesouros ou 3 tokens 1 barra 1 enfim é eu acho que esse ward dele aqui é sim um pouquinho fraco então não sei se no deck a gente vai ter por exemplo algumas formas de proteção por exemplo provavelmente deve ter uma greva fascante né aquela botinha que dá ímpeto e hexproof ou aquela outra que não é não é a grevas já a grevas é um pouco mais cara porque o custo pra equipar é zero mas tem a outra bota bota do peligeiro que custava 1 pra equipar então talvez seja legal a gente ver algumas formas de proteger esse comandante já que ele na mesa é muito importante porque ele vai dar o draw e ele batendo é muito importante porque ele é uma grande ameaça tenho umas expectativas legais pra ele expectativas médias não acho que vai ser um deck que vai me surpreender pra ser muito honesto mas eu estou com expectativas boas deixa nos comentários quais as expectativas de vocês pro Valgavote vamos pro próximo que é a Zimone cara a Zimone ela me deixou muito mixed feelings né eu não sou fã da combinação azul e verde eu não gosto muito de verde apesar de muitos commanders meus tenho verde até porque verde é uma cor bem forte no commander é cor de ramp enfim cor de bichos gigantescos e o azul ele combina bem com o verde sendo uma cor controle então normalmente o verde e o azul eles combinam muito bem vai ser uma combinação que você vai conseguir rampar conseguir fazer muito terreno vai conseguir comprar muita carta e aí a gente tem a habilidade da Zimone que é a habilidade landfall toda vez que um terreno entra em campo de batalha sobre o seu controle você dá o manifest dread que é uma das novas mecânicas da coleção novamente eu destrinchei essa mecânica no primeiro vídeo então se não viu ainda dá um pulinho lá pra ver você basicamente vai olhar duas do topo e aí uma dela você vai colocar em campo de cabeça pra baixo manifestada e a outra no cemitério então alimentando o cemitério nesse deck aqui não temos o preto o preto que é normalmente uma cor que lida muito bem com o cemitério na questão de você jogar coisas pro cemitério e devolver elas pro campo de batalha depois ou devolver pra sua mão nesse caso aqui se for a primeira vez que essa habilidade resolve no turno você faz a habilidade se não se for o segundo terreno por exemplo você pode devolver uma permanente que você controla com a face pra cima e aí teve um comentário no primeiro vídeo no meu vídeo que eu falei sobre as mecânicas de que é essa mecânica de morf não é uma mecânica que os jogadores gostam muito etc e tal eu eu não vou defender eu não vou defender que essa ideia está errada até porque eu honestamente não conheço muita gente que é muito fã de morf pra ser muito honesto eu sou um grande fã de morf já até comentei acho que eu comentei no primeiro vídeo mesmo sobre o meu deck da cadena que é um deck que eu gosto muito eu uso muito pouco porque ele é um deck um pouco difícil de jogar principalmente vice-spell table é um pouquinho chato mas eu amo esse deck e eu tô muito animado porque recentemente tivemos um deck não de morf mas meio que nesse sentido porque foi na coleção lá da investigação então tivemos essa coleção de investigação onde temos essa mecânica de cartas viradas pra baixo e agora com o deck da Zimone eu acho que vai vir muita coisa repetida tanto do deck da cadena aquelas cartas de vira pra cima anula mágica ou vira pra cima anula habilidade ou copia habilidade ou vira pra cima destrói encantamento artefato cara, isso com certeza vai vir então nesse ponto eu acho que a Wizards não vai me surpreender então, né só que por outro lado eu honestamente espero ver algumas cartinhas novas tanto nessa questão de Morph quanto nessa questão de Manifestar que possam sim agregar valor tanto ao deck da cadena que é um deck bem mais antigo quanto ao deck novo que saiu aí no começo do ano que é aquele deck vermelho, branco e verde então felizmente infelizmente pra esse deck a gente só tem a cor verde então a gente tem que torcer pra saírem coisas verdes pra poder ser boas pra cadena e pra esse outro comandante que eu esqueci o nome mas se saírem coisas azuis também são boas pra cadena já que esse comandante no começo do ano não tinha azul nem preto então não tiveram tantas coisas assim pra cadena eu particularmente não acho que eu vou querer pegar esse deck e montar e melhorar ele eu acho que muito provavelmente eu vou pegar esse deck e melhorar a minha cadena que já existe principalmente com o Azimone Azimone inclusive é uma ótima carta pra entrar na cadena e vocês? vocês concordam com essa frase com esse dito comentário de que Morph e habilidades e mecânicas de cabeça pra baixo não são legais são péssimas e que a maioria dos jogadores odeia essa mecânica ou vocês acham que não? eu acho que não é uma mecânica nem amada nem odiada na minha opinião mas pode ser que eu esteja errado porque eu amo muito essa mecânica passando pra frente temos o nosso gótico maravilhoso mais novo personagem o morador de Duskmore ele apareceu no último capítulo que eu assisti lá no Rafa Sais o Winter ou o Inverno ele que lembra muito personagens dos anos 80 90 desses filmes meio que não é necessariamente de terror mas esses filmezinhos assim meio que B sabe? lado B eu gostei pra caramba do look sabe? do look dele acho que muita gente vai se identificar e aqui nós temos uma criatura que é um custo 4 2 barra 5 toque mortífero toda vez que ele ataca você mila 3 cartas você tomba 3 cartas do topo do seu grimório no cemitério e no Delirium quando você tem 4 ou mais tipos diferentes de cartas no seu cemitério você pode exilar qualquer número de cartas do seu cemitério com 4 ou mais tipos diferentes entre eles se você fizer isso você coloca uma permanente entre elas no campo de batalha com o marcador de finalidade uma permanente então assim eu estou muito curioso porque decks de sacrifício decks de alimentar o cemitério de reanimar etc são decks muito comuns e que a gente tem ao longo da história dos commanders várias opções de decks nesse estilo então não é necessariamente uma grande novidade então eu estou com uma expectativa muito baixa para o winter eu não acho que ele é um super comandante não é uma carta que eu olho e falo nossa quero muito esse deck mas eu estou curioso pela lista porque já que você vai trabalhar com delirium não pode ser um deck focado em criatura não pode ser um deck focado em encantamento vai ter que ser um deck que ele vai ter um equilíbrio muito grande entre tipos de cartas diferentes então o que eu espero nesse deck eu espero principalmente encantamentos room que é um novo tipo de encantamento as salas eu gostaria de ver pelo menos duas ou três salas diferentes principalmente porque o winter ele é de dusk morning ele é nativo de dusk morning então assim se não tiver essa mecânica nova que é tão que provavelmente a gente não vai ver tão cedo tá tipo batalha que batalha seria muito mais fácil da wizards colocar né nas coleções eles não estão colocando simplesmente esqueceram das batalhas eu imagino que as salas vão ser uma coisa que a gente não vai ter em abundância nessa coleção vamos ter algumas imagino que seja muito uma questão de teste deles sobre a mecânica eu espero muito ver essas salas no deck do winter então pelo menos umas cinco salas diferentes seria muito legal porque elas são encantamentos então a gente vai ter sala criatura e artefato principalmente sabe eu não acho que a gente vai ter batalha por exemplo acho que não mas se tivesse também acho que iria ser muito curioso né mas a gente vai ter que ter um equilíbrio de tudo sabe são tipos de carta então acredito que a gente vai ter um bom equilíbrio não vai ser um deck de 30 criaturas e 5 sei lá um encantamento e 5 artefatos não eu acho que vai ser uma coisa bem bem equilibrada eu tô curioso mas as minhas expectativas pra esse deck estão baixíssimas se você tá animado ou animada com esse deck deixe nos comentários e me diz o porquê que você tá animado beleza passando aí pro quarto e último commander a nossa querida Aminatou está de volta Aminatou foi o deck que eu escolhi lá na época que lançaram aqueles 4 decks de Planeswalkers tá é eu na época eu morava lá no Rio de Janeiro ainda eu comprava na época enfim não tinha parceria ainda não era um canal assim relevante no cenário então o que eu fazia com os meus amigos sempre que lançava esses commanders com 4 né a gente comprava junto o comprava junto o kit porque normalmente quando você vai comprar os commanders separados as vezes um é muito caro tem um que tem um que tá meio nerfado e a galera meio que não quer e aí fica muito barato então o valor deles acabam sendo muito desequilibrados por isso eu até falo até hoje cara se você tem interesse se você gosta de commander gosta de pre-montado você não quer gastar se você não é uma pessoa muito abastada que você pode comprar o kit sozinho cara junta tenta juntar com mais 2 3 amigos e compra o kit e aí cada um fica com um vai ter algumas talvez tenha algumas né alguns momentos alguns lançamentos em que as vezes você vai ter que escolher ou ficar com algum comando que você não queira tanto mas aí se vocês tiverem uma conversa se vocês tiverem tipo uma parceria legal vocês podem né se conversando olha no último eu abri mão do comandante X então pô agora eu queria entendeu é tudo uma questão de conversa e tudo uma questão também das amizades que você tem eu tinha sorte eu acho pelo menos que eu tive sorte de ter boas amizades nesse sentido primeiro porque a gente tinha pensamentos bem diferentes então cada um gostava de uma coisa diferente acabava realmente cada um escolhendo e quando rolava essa dúvida aí de putz a galera sempre estava disposta a abrir mão e aí na próxima coleção a gente fazia uma coisa diferente falando sobre a Minatol né eu tinha o deck da Minatol gostava muito mas já desmontei ele há bastante tempo já as cores esper azul vermelho azul branco e preto é a minha combinação de cor favorita como eu disse no começo do vídeo então a minha expectativa para esse deck não só por ser uma comandante uma personagem que eu tenho muito apreço muito carinho muita nostalgia por ter sido uma comandante que eu usei muito há anos atrás e também né por conta dessa combinação e a mecânica dela também é uma mecânica que eu achei muito interessante é ela é um custo 4,2,4 no começo da sua manutenção você dá o surveio 2 você vai olhar duas cartas do topo é colocar elas de volta qualquer ordem ou no cemitério então novamente cara mais um deck mais um commander mais uma mecânica de alimentar cemitério e aí você tem cada encantamento né na sua mão cada carta de encantamento na sua mão tem milagre eu ia falar miragem milagre e o custo do milagre é o custo da mana reduzida por 4 o que é o milagre gente você pode conjurar uma carta pelo custo de milagre se você comprou ela e se for a primeira carta que você comprou então por exemplo cara a gente já tinha essa mecânica da minatol né como planiswalker de manipular o topo do seu grimório e aqui a gente continua tendo ela nesse mesmo sentido já que o surveio serve pra isso e aí você manipulando ali o topo do seu grimório o que você vai fazer você vai deixar sempre ali algum encantamento alguma coisa do tipo então quando você você usando uma mágica no turno do oponente por exemplo no passe eu vou usar um opt um optar e aí você olha o topo e aí você quando compra você pode conjurar o encantamento no turno do seu oponente então assim a minha expectativa pra esse deck tá um pouco mais alta do que os outros porque eu espero ver aqui encantamentos muito legais e interação com a board de uma forma que você normalmente não poderia fazer porque encantamento é uma permanente é uma mágica que você só pode fazer no seu turno na fase principal na main phase seja a fase principal um ou dois você não pode fazer no meio do combate a não ser que tenha flash mas não são todos os encantamentos que tem flash então assim você tem que fazer esses encantamentos na sua fase principal com essa mecânica do milagre você pode fazer isso a qualquer momento no meio do combate em resposta a uma mágica dos seus oponentes no passe então a minha expectativa tá alta e aí eu falei a Minato é uma personagem que eu gosto bastante que eu tenho uma curiosidade pra saber mais da história dela espero saber mais nessa coleção tem um custo tem as cores que são as minhas cores favoritas e tem agora uma mecânica que também é uma das minhas mecânicas favoritas que é a mecânica de encantamentos eu recentemente com muita dor no coração eu desmontei o meu ZUR que era um dos meus decks mais antigos e um dos meus decks favoritos eu tenho até esse ZUR aqui assinado pelo Josué é um ZUR é um ZUR promo de Juiz e com a assinatura do artista então é uma das coisas que eu guardo com muito carinho aqui na minha coleção e eu desmontei era um deck que não era um deck extremamente roubado só que era um deck que as pessoas tinham muito medo porque normalmente os ZUR são decks de combo então eu acabei desmontando e tô no Curioso quem sabe a Minato vai ser o meu novo ZUR talvez né o meu novo deck é esper eu acho que nesse momento eu tô sem nenhum deck é esper montado e aí de repente a Minato pode cumprir aí esse papel pode preencher essa lacuna que ficou na minha coleção infelizmente isso é perigoso porque criar expectativas é algo ruim principalmente se tratando da Wizards ele sempre tem uma forma de decepcionar a gente mas nesse caso aqui eu tô realmente muito animado ao deck que eu tô mais aguardando a lista pra saber se é um deck que eu realmente vou gostar ou não e agora é a vez de vocês dizerem nos comentários qual que é o deck de Commander que vocês estão mais aguardando criando mais expectativas e qual que é o deck que vocês acham que vai ser o mais flop o pior dos quatro deixa nos comentários que eu quero muito saber a opinião e a visão de vocês lembrando que muito em breve assim que as listas saírem eu vou trazer pra vocês aí a análise completinha de cada um desses comandos beleza não esqueçam do likezinho é muito importante pro meu trabalho se não são inscritos ou inscritas se inscrevam aí ativam o sininho e obviamente se quiserem fazer parte da comunidade mais pistola e mais maravilhosa aí desse multiverso dê um pulinho lá no apoia.se barra de aeroplane alta é uma forma de você receber diversas recompensas né fazer parte do nosso grupo exclusivo e também apoiar aqui um produtor de conteúdo que está sonhando aí que tem como grande objetivo pra 2025 viver do seu trabalho viver do seu conteúdo é isso aí muito obrigado galera vou ficando por aqui um grande beijo no coração de vocês e até a próxima valeu tchau